A navegação na Bíblia em hebraico, ela é basicamente muito simples, né? Você tem aqui o hebraico e o outros, né? O hebraico para você navegar na Bíblia em hebraico e o outros para você navegar em outros idiomas. Por enquanto a Bíblia só tem hebraico português, mas futuramente terá outros idiomas, por isso que aqui já está como outros, né? Pretendo colocar mais idiomas. Como aqui você tem o sincronizar marcado, então toda vez que você mexer, que você modificar o hebraico, vai modificar o outros. E se você modificar o outro, vai modificar o hebraico, assim as duas versões vão estar sempre sincronizadas. Vamos clicar em abrir versículos para nós podermos ver um exemplo disso. Bom, então aqui você tem o Gênesis 1 da Bíblia hebraica Stuttgartensia e logo abaixo você tem o Gênesis 1 da Almeida. Então sempre um abaixo do outro, sempre sincronizado, né? Mas se você quiser, você pode tirar o sincronizar, né? E por que uma pessoa vai querer tirar o sincronizar? Porque pela lógica ela vai querer sempre ver o Gênesis 1 hebraico e o Gênesis 1 português, ou outro idioma, né? Mas ela vai querer sempre ver sincronizado. Existe esse botão aqui, o sincronizar, para você tirar a sincronização pelo seguinte. Existem alguns versículos que na Bíblia hebraica é diferente dos outros idiomas. Por exemplo, Malaquias. Vamos lá no Malaquias. Então, como vocês podem ver aqui no hebraico, Malaquias, ele tem 3 capítulos. Mas nos outros idiomas tem 4 capítulos, né? Não que o texto seja maior, né? O texto de Malaquias é diferente no hebraico, tem um pedaço a menos no hebraico, um capítulo a menos. Não possui um capítulo a menos. É o mesmo capítulo, né? O mesmo capítulo não. É a mesma quantidade de texto, porém, a divisão de capítulos e versículos é diferente. Então, se eu entrar aqui em Malaquias, capítulo 3, versículo 24, que é o último capítulo de Malaquias no hebraico, né? Não vai abrir, tá vendo? Ele não conseguiu abrir e nem conseguiu pôr o versículo 24 aqui. Por quê? No português, nos outros idiomas, vai só até o versículo 18. O versículo 19 é o capítulo 4, versículo 1. Então, se você quer comparar as duas versões, você vai ter que vir aqui, tirar o sincronizar, entrar no capítulo 4 e entrar lá no versículo 6, né? Que é o último no português. Agora sim, tá? Então, o Malaquias 3, 24, em hebraico, é o mesmo que o Malaquias 4, 6 no português e em outros idiomas também. Então, esse é o motivo que existe o sincronizar, tá? Então, essa aqui é a navegação básica do site. Até o próximo vídeo.